Gente, acabou o namoro realmente de Bim com a Giovana, né? Ela contou para a Raquel que o Bim pediu para terminar o namoro com ela. Giovana disse, primeira coisa, terminei meu namoro. Raquel ficou chocada e perguntou, é o que? Giovana então disse, Bim acabou de falar que é melhor a gente parar, é isso. Raquel disse, ele não falou porque não? Então, Giovana então fala, provavelmente é por causa do jogo. Ele falou que está em uma posição muito difícil. Com isso, gente, Giovana contou aí que Bim pediu para terminar o namoro com ela. E aí, o que vocês acham? Será que vai ter volta durante a festa? Deixe aqui no comentário a opinião de vocês. O que vocês acham disso de Bim terminar com a Giovana? E será que os dois ainda vão voltar, gente? Vocês tipavam os dois juntos como casal? Comentem e até o próximo vídeo. Tudo em reality te trouxe mais uma notícia. Se você gostou, então vai se inscrevendo, deixando seu like, ativando o sininho para receber todas as notícias e também comentando muito.